Fala pessoal, eu sou o Lucas de Oliveira da equipe Pontual Pinturas. A gente está aqui na cidade de Uberlândia, no condomínio Cirela Landscape. A gente está fazendo uma pintura residencial aqui. Vou mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho, como a gente faz no dia a dia para entregar cada obra. Beleza? Deixa sua curtida aí e vamos para o vídeo. Música Pessoal, a parte que a gente prioriza bastante na pintura é a higiene. Manter todo o local de trabalho limpo. Aqui, na repritura, a gente forrou as luminárias, está vendo? Como a grama aqui está um pouco alta, o acabamento fica top aqui. O Leonardo está utilizando a desempenadeira de aço para deitar a grama e poder fazer o recorte ali para ficar o acabamento top. Pessoal, aqui tinha umas trincas estruturais. O Leonardo está fazendo a aplicação do PU ali, ó. Abriu elas com uma ferramenta que chama unha de gato. Olha aqui, ó. Remove o pó e aplica o PU. Pessoal, pintura interna, cor branca, gelo nas paredes. O Edson está fazendo a aplicação do Decora Mate, acabamento fosco. Pessoal, está quase finalizando aqui a pintura. O Edson agora está roletando preto ali, ó. Fosco completo. Uma tinta muito boa de trabalhar. Está ficando limpinha. A pintura, para atingir um bom resultado, não pode ter pressa. Tem que ser tudo calculado. Forrar o piso certinho. Cada local que vai passando, vai fazendo a conferência, ver se não tem falha, né? Se não respingou no chão. Aí atinge um bom resultado, né? O cliente fica satisfeito. Pessoal, concluída a pintura. Agora é só alegria. Tudo limpinho, bom acabamento. Sempre mantendo o nosso foco, deixando o cliente satisfeito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau